Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Cediverso Porém, foda já aqui do Mariana, é o casal Mamine Pássaro na tarde aí juntos, vamos acompanhar aí o vídeo? Ovo da Ariane, pão com linguiça Vamos degustar Muito bom Já está disponível para vender? Já Já? Está quente, não está? Gostei Está não, está só para ir Muito bom Já está disponível para vender Não tem um link? Clica no link E olha aqui o seu Um cupom de desconto R$950,00 a gente está pagando na reformulação do site Daí tem clique, tem Vai para o site para fazer pré-compra, essas coisas e tudo Aí me dá um cupom de desconto Para eu passar aqui para o seguidor, está? Tá Jaqueline 10 Rainha do alho O que você quer? Senta na minha costa Eu sou um velho Um senhorzinho Para quem ainda pergunta Se ele pede para eu sentar na nossa costa Passa os dele? Por favor Todos os dias Por favor Qual é o drama do dia? Você disse que estava lá Já coloquei outra aqui, tá? Essa não? Não Não? Qual que é? Hoje eu estou demais Porque primeiro Ninguém explica a Deus E é do crente Ao ateu Ninguém explica a Deus Mas o importante é que ninguém explica a Deus Independentemente se seja o crente, o homem ou o ateu Ninguém explica a Deus Vai cantar o que? Não Vocês criaram um monstrinho, compadre e comadre Compadre e comadre Vou falar para você Garrafas de preguiçosas Vai não aguentar a cara Aceita o tempo Que eu servi só com uma mão Fiquei o fim de semana fora E aí pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários Eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixe seu like Ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo